Mas o Teu nome é eterno, todo o cheiro do cará, a ouve Teu nome, Teu santo nome. Todos se confessaram, do lado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todos sempre vive, todo o nome do Senhor, toda criatura liberante aos Teus pés. A só da Sua voz, no universo Cristo está, não há outro nome comparado ao grande eu sou. A só da Sua voz, no universo Cristo está, não há outro nome. Mas o Teu nome é eterno, todo o cheiro do cará, a ouve Teu nome, Teu santo nome. Todos se confessaram, do lado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todos se confessaram, do lado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todos se confessaram, do lado seja o Teu nome, Teu santo nome. E mesmo sendo bom, com tudo o que há em mim, confessarei, que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Todos se confessaram, do lado seja o Teu santo nome. Todos se confessaram, do lado seja o Teu nome, Teu santo nome. Todos se confessaram, do lado seja o Teu santo nome. Amém. Muito obrigado, muito obrigado, porque através do Teu santo nome, podemos ter o privilégio de nos congregar. Essa igreja para contigo, essa igreja para contigo. Essa igreja te pertence. Amém. E nós também conhecemos os planos que o Senhor tem para todos nós, que são de paz, que são de bênção. Mas para isso precisamos entender que o Senhor está em nossa frente. O Senhor está ao nosso lado, disposto a mudar a nossa vida, a reavivar o nosso Espírito. Por isso, em nome de Jesus Cristo, colocamos a nossa vida com o perdão dos nossos pecados em Tuas nomes. Seja o nosso Deus. Seja o Senhor da nossa vida. Mude, transforme o que tiver que ser transformado. Mas que todos nós juntos, louvando o Teu santo nome, possamos ter o privilégio de morarmos eternamente ao seu lado. Amém. Mas de amor, entregamos as nossas famílias em Tuas nomes. Onde quer que eles estejam, possam neste momento serem tocados com o Teu santo Espírito. Amém. Para que eles também tenham o privilégio de estar conosco na eternidade. Amém. Desde já e para a eternidade, nos entregamos em Tuas mãos. Confiantes das Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém.